Olá, sejam bem-vindos, somos do canal Ramiro X, aqui falando tudo sobre veículos. Se você gosta desse assunto, não esqueça, já deixa aquele seu like e assim ajuda a trazer mais conteúdo. E se inscrevendo, sempre serão notificados ativando o sininho das notificações. Volkswagen Amarok V6 Apesar de a Amarok com motor 3.0 V6 já ser potente e rápida, a Volkswagen optou por ampliar essa margem? Pois bem, dos atuais 225 CV, de potência e 56,1 kgfm de torque, a picape da VW vai passar a 258 CV e 59,1 kgfm, 33 CV e 3 kgfm extras. O câmbio automático de 8 marchas. Na Argentina, onde é produzida, a Amarok V6 repotenciada, estreou pela nova versão Black Style, que, como o nome sugere, se diferencia pelos detalhes e acabamento em preto. Baseada na variante Extreme, ela tem grade dianteira em Black Piano e Cromado, rodas Aro 20, estribo lateral, spoiler frontal, capa dos retrovisores, para-choque traseiro e aplique interno na cor preta. De acordo, que obtiveram o material da VW Local, a Black Style também será oferecida por aqui. E, como versão mais cara da picape, deverá superar os R$ 250 mil. Vale esclarecer, porém, que todas as Amarok equipadas com o motor 3.0 V6, deverão ter os novos valores de potência e torque, não importando qual o acabamento. As variantes com motor 2.0, de 4 cilindros de 180 CV, não deverão sofrer alterações. Então é isso pessoal, quem gostou do vídeo, já deixa aquele seu gostei, assim ajuda o nosso trabalho e me ajudando, agradeço de coração. Se você não for inscrito, já se inscreva, ativando o sininho das notificações, para ser notificado assim que sair novos vídeos. Gostaríamos muito de saber o que você achou do novo veículo, deixando aqui embaixo o seu comentário. Obrigado quem ficou até aqui, um forte abraço e até a próxima. E até a próxima.